Se você gosta de flores e deseja aprender a fazer flores de tecido, confira aqui um passo a passo podendo usá-las tanto no cabelo como também em suas roupas. Para montar sua flor, você irá precisar de tecido, tesoura, agulha, linha de costura, estraz, feixe de fivela. Pegue o tecido e corte uma tira comprida mais ou menos do tamanho da foto. Em seguida, pegue a tira e a corte em quadrados. Dobre o quadrado ao meio, então formará um retângulo. Dobre novamente para que forme um quadrado menor. Deixe as pontas soltas para cima e comece a cortar arredondando as pontas para assim formar uma pétala. Faça isso em três tamanhos, grande, médio e pequeno e para cada uma das peças, faça três pétalas. Esquente a ponta de todas as pétalas para que elas fiquem curvadas para cima, mas cuidado para não queimar. Comece a montar a flor pelas pétalas maiores, colocando uma em cima da outra, porém de maneiras alternadas, sem deixar as pétalas se encontrarem. Pegue a agulha e costure o meio para que as pétalas não se soltem. Em seguida, costure um strass para fazer o miolo da flor. Depois de prender o strass, você irá costurar o feixe de fivela ou um tic-tac, um laço, como preferir. E pronto! Aí está sua flor! Este foi mais um tutorial do Portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal.